Eu formulo uma prece Em louvor à criação Que o ser humano comece A semear o amor e a união Ó Deus, eu formulo uma prece Em louvor à criação Um ser humano Como é assim A semear o amor e a união E não adianta você enganar E Deus vê o seu coração Não adianta você lamentar e blasfemar Discorde a seu irmão Deus sabe tudo Você não faz nada escondido Deus sabe tudo Você não faz nada escondido Tome consciência Pratico o bem Tome consciência Tome consciência E praticar o bem Oh Deus, eu formulo uma prece Em louvor a reação Que o ser humano comece a cegrear O amor e a união Que o ser humano comece a criar Desenvolver o amor e a união